Música Música Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar pelo sangue de Jesus Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados e nos dá comunhão Senhor, para que possamos aprender da tua palavra Nós oramos em nome de Jesus Vamos cantar um louvor que diz, estou aqui para confessar Música 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 Estou aqui para confessar a ti os meus pecados Preciso do teu perdão da tua comunhão Estou aqui para te pedir Viva meu coração Como a branca lã Torna o Senhor Nos desabri em tuas mãos Jesus Música Responde-me de toda maldade E sempre contigo vou andar E sempre contigo vou andar Amém! Glória a Deus! Vamos cantar outro louvor para glorificar o nome do Senhor Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixa o ímpio o seu caminho E o homem vai limpar os seus pensamentos E se convida ao Senhor Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Este mês nós estamos falando sobre o tema A salvação em Jesus E na aula passada nós estudamos que o homem desobedeceu e pecou Perdendo o direito à vida eterna Mas Deus é maravilhoso E preparou um projeto de salvação para o homem Através de seu filho Jesus Hoje a nossa aula é A salvação é pela graça E nós vamos ler o texto que está em Efésios 2, 8 Que diz assim Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isso não vem de vós É dom de Deus Então hoje através da vida de Saulo Nós vamos ver que a salvação é um dom É um presente de Deus Através da misericórdia do Senhor Após Jesus ressuscitar Os discípulos saíram a evangelizar E a igreja passou a ser perseguida Então a Bíblia nos conta Que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo E eles pregavam e anunciavam Que Jesus estava vivo E era o único salvador Com isso muitas pessoas criam E a igreja ia crescendo Mas isso desagradou os religiosos da época E eles passaram a perseguir a igreja E dentre aqueles que perseguiam a igreja Havia um homem chamado Saulo E ele era conhecido por dois nomes Saulo e Paulo Saulo porque ele era judeu Era sua origem judaica E Paulo porque ele era um cidadão romano Saulo era um soldado E um certo dia Saulo foi até o príncipe da sinagoga E pediu cartas Para ir a Damasco Perseguir aqueles que seguiam a Jesus E no caminho para Damasco Jesus se revelou a Saulo Através de uma forte luz E Saulo caiu por terra E ele ouviu uma voz que disse Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou Quem és Senhor? E ele ouviu a resposta Eu sou Jesus A quem tu persegues Então naquela hora Saulo ouviu a voz do Senhor E Saulo foi salvo por Jesus Ele não conseguia enxergar Ele levantou Não conseguia ver Mas ele foi tomado pelas mãos Por seus companheiros Que o levaram até Damasco E lá ele ficou por três dias Sem comer e sem beber Acontece que em Damasco Morava um servo de Deus Chamado Ananias E Ananias teve uma visão Na visão Deus orientou Ele ir ao encontro de Saulo Pois Saulo era um vaso escolhido Ananias temeu Ananias conhecia a fama de Saulo O perseguidor dos seguidores de Jesus Mas Deus falou com ele Vai Porque ele é um vaso escolhido Para levar o meu nome Ananias então foi até Saulo E fez tudo como o Senhor o orientou E falou o irmão Saulo O Senhor me mandou Para que você veja de novo E fique cheio do Espírito Santo Então Ananias orou por Saulo E dos seus olhos caíram como que escamas E naquele dia Saulo voltou a ver Ele então se levantou E foi batizado E a partir daquele dia Ele começou a pregar nas sinagogas Saulo começou a pregar Que Jesus é o Filho de Deus E todos que o ouviam Ficavam admirados E falavam Mas não é esse o homem Que perseguia os seguidores de Jesus? Como é que ele pode ter mudado assim? E todos se admiravam Com aquela mudança de Saulo Um homem como Saulo Eu pergunto a vocês Que perseguia os que seguiam a Jesus Merecia ser salvo? O menino aqui ó Pensou Eu acho que não E muitos de vocês também acham que não Como um homem tão mal como Saulo poderia ser salvo? Mas saibam queridos Que Deus não olha como nós Deus via Saulo como um vaso escolhido Porque a graça de Deus o alcançou A graça o alcançou Mas o que significa graça? Graça é aquilo que alguém ganha sem merecer Graça é um dom Um presente de Deus Nós também não merecemos a salvação Nós não merecemos Jesus Mas Deus é misericordioso E enviou o Seu Filho Jesus Para nos dar essa bênção tão grande Que é a salvação Deus ama a todos nós E nos elegeu para esta tão grande salvação Antes mesmo de nós nascermos Deus já nos conhecia Assim como conhecia Saulo Ó, não importa para Deus A cor da nossa pele Não importa se somos ricos ou pobres Nem onde nós moramos Nada disso importa Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu Antes mesmo de nós nascermos Em Gálatas 1,15 diz assim Mas quando aprove a Deus Que desde o ventre de minha mãe me separou E me chamou pela sua graça Glória a Deus por isso Então nós não merecíamos Mas Deus nos deu de graça Este presente maravilhoso Que é Jesus Então saiba intermediário Você foi escolhido Não porque você merece Mas porque você foi chamado No ventre da sua mãe Para receber este presente maravilhoso Pela graça nós somos salvos Por meio da fé Por meio da fé em Jesus Amém queridos Nós vamos cantar agora um louvor que diz Foi no caminho para Damasco Foi no caminho para Damasco Que o grande Saulo perseguidor E o glorioso da luz celeste Que por terra o derrubou Dessa luz surgiu a voz Salvo, 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 que me perseguis Ele caído respondeu Quem é Senhor, quem é Senhor Eu sou Jesus Que tu perseguis Que queres tu Senhor que eu faça Levanta-te E obedece Novo caminho Jesus te dá Quero também Ser de Jesus Ter esta luz Iluminar E a cada passo Ouve tua voz Até o dia Que ao céu chegar Quero também Ser de Jesus Ter esta luz Iluminar E a cada passo Ouve tua voz Até o dia Que ao céu chegar Vamos glorificar o Senhor Pela nossa aula Por tudo que nós aprendemos Senhor Deus Nós queremos glorificar o teu nome Senhor te bem dizer Por tudo que nós aprendemos Nesta aula Pela tua presença No nosso meio maravilhosa Senhor nós te glorificamos Pela salvação Que o Senhor tem nos dado Louvado seja o teu nome Em nome de Jesus A paz do Senhor Amém 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 Amém